E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre 5 livros para gostar de Stephen King. Então te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Stephen King, nascido em 21 de setembro de 1947, é um dos escritores mais prolíficos e influentes do século XX e XXI, conhecido principalmente por suas obras de terror, suspense e ficção sobrenatural. King cresceu enfrentando dificuldades financeiras após seu pai abandonar a família quando ele tinha apenas dois anos. Ele e seu irmão foram criados por sua mãe, que trabalhava em vários empregos para sustentar a família. Desde cedo, King demonstrou interesse pela escrita, escrevendo contos e pequenas histórias que muitas vezes eram inspiradas por filmes e histórias de terror que ele gostava de assistir. Ele publicou seu primeiro conto em uma revista de fanzine enquanto ainda estava no ensino médio. King frequentou a Universidade do Maine, onde se formou em inglês em 1970. Durante seus anos universitários, ele escreveu para o jornal Estudantil e conheceu sua futura esposa, Tabitha Spruce, com quem se casou em 1971. Após a formatura, King trabalhou como professor de inglês e contribuiu com contos para revistas masculinas para complementar sua renda. Foi durante esse período que ele começou a escrever seu primeiro romance de grande sucesso, Cary. Inicialmente desanimado com o progresso do livro, ele jogou o manuscrito no lixo, mas Tabitha o resgatou e o incentivou a continuar. Publicado em 1974, Cary tornou-se um best-seller e foi adaptado para um filme de sucesso, catapultando King para a fama literária. A partir daí, King continuou a escrever uma série de romances icônicos que solidificaram sua reputação como o mestre do terror. Obras como O Iluminado It, A Coisa e Misery não apenas alcançaram sucesso comercial, mas também foram adaptadas para filmes e séries de televisão aclamados. Além de suas contribuições para o gênero de terror, King escreveu sob o pseudônimo Richard Bachman para explorar diferentes estilos literários e temáticas. Sua habilidade em criar personagens complexos e tramas envolventes, combinada com uma narrativa acessível, cativou milhões de leitores ao redor do mundo. Stephen King recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira. Ele continua a escrever e publicar, mantendo sua posição como um dos autores mais amados e respeitados da literatura contemporânea. Por que Stephen King é importante? Stephen King revolucionou a literatura de terror e suspense com sua habilidade única de combinar elementos sobrenaturais com problemas cotidianos, criando histórias que são ao mesmo tempo aterrorizantes e profundamente humanas. Seus livros não são apenas histórias de terror, eles exploram temas complexos e oferecem uma visão profunda da natureza humana. Aqui estão cinco temas importantes nas obras de Stephen King. A luta entre o bem e o mal. Muitas das obras de King abordam a eterna batalha entre o bem e o mal, frequentemente colocando personagens comuns em situações extraordinárias. Em O Iluminado, por exemplo, Jack Torrance é um homem comum que se torna o peão de forças malignas quando aceita um emprego como zelador de inverno no isolado hotel Overlock. A deterioração mental de Jack e sua subsequente transformação em um assassino potencial exemplificam como o mal pode corromper até mesmo os mais inocentes. Esse tema é recorrente em muitos de seus livros, onde o mal é personificado e o bem deve encontrar uma maneira de prevalecer, muitas vezes através de coragem e sacrifício. O poder da amizade e da comunidade. A importância dos laços de amizade e da comunidade é um tema central em várias obras de King, como It, A Coisa. O romance segue um grupo de amigos de infância, conhecidos como os perdedores que se reúnem para enfrentar uma entidade maléfica que assombra sua cidade natal. A força e a união do grupo são essenciais para derrotar o mal que eles enfrentam, destacando a ideia de que a amizade e o apoio mútuo podem superar os maiores desafios. Este tema ressoa fortemente com os leitores, lembrando-os do poder do apoio comunitário e das relações interpessoais. Trauma e recuperação King frequentemente explora os efeitos do trauma psicológico e a jornada de recuperação de seus personagens. Em Misery, o autor Paul Sheldon sofre um grave acidente de carro e é resgatado, ou sequestrado, pela sua fã número 1, Annie Wilkes, que o mantém cativo e o força a escrever. A história é uma análise profunda do trauma físico e mental, e a luta de Paul para recuperar seu poder e liberdade. Este tema é também explorado em Geralds Game, onde a protagonista precisa lidar com seu trauma passado enquanto luta por sua sobrevivência. King mostra como o trauma pode destruir vidas, mas também como a força interior e a resiliência podem levar à recuperação. O mal dentro do humano Stephen King é mestre em explorar o mal que reside dentro das pessoas comuns. Em Carrie, a protagonista Carrie White é uma adolescente com habilidades telecinéticas que são desencadeadas por anos de abuso e bullying. Sua vingança contra aqueles que a atormentaram revela o potencial destrutivo que existe dentro de qualquer pessoa quando levada ao limite. King frequentemente coloca seus personagens em situações onde suas verdadeiras naturezas são reveladas, destacando a complexidade moral do ser humano e a capacidade de todos para o bem e o mal, o sobrenatural e o cotidiano. Uma das maiores contribuições de King para o gênero de terror é a sua habilidade de inserir elementos sobrenaturais em ambientes cotidianos. Em A Zona Morta, Johnny Smith desperta de um coma para descobrir que tem habilidades psíquicas. Esse dom sobrenatural se desenrola em um cenário completamente normal, aumentando o impacto e o realismo do terror. Da mesma forma, cujo, conta a história de um cão de família que se transforma em um assassino depois de contrair raiva. Ao colocar o sobrenatural no contexto do dia-a-dia, King consegue criar uma sensação de que o terror pode estar à espreita em qualquer lugar e a qualquer momento. Esses temas demonstram a profundidade das obras de Stephen King e a razão pela qual ele continua a ser um autor tão popular e influente. Seus livros não são apenas histórias de terror, mas também explorações ricas da condição humana, oferecendo reflexões profundas sobre a vida e a natureza do mal. 5 livros para gostar de Stephen King Aqui estão 5 livros de Stephen King para quem quer conhecer o autor. O Iluminado O Iluminado é um dos romances mais icônicos de Stephen King. A história gira em torno de Jack Torrance, o escritor em busca de um novo começo, que aceita o emprego de zelador de inverno do isolado Hotel Overlock. Ele se muda para o hotel com sua esposa Wendy e seu filho Danny, que possui uma habilidade psíquica conhecida como iluminação. À medida que o inverno avança, forças sobrenaturais no hotel começam a influenciar Jack, levando-o a uma espiral de loucura e violência. Enquanto isso, Danny começa a ter visões aterrorizantes do passado e do futuro do hotel. King cria uma atmosfera de crescente tensão e horror, explorando temas de isolamento, loucura e a luta entre o bem e o mal, o Iluminado. É uma leitura envolvente que mantém o leitor à beira do assento, oferecendo uma combinação perfeita de suspense psicológico e terror sobrenatural. It, a Coisa It, a Coisa é uma obra-prima do horror que se passa na pequena cidade de Derry, onde crianças começam a desaparecer misteriosamente. Um grupo de sete crianças, autodenominado Os Perdedores, descobre que o responsável pelos desaparecimentos é uma entidade maligna que assume a forma de um palhaço chamado Pennywise. Alternando entre o passado e o presente, a narrativa acompanha o grupo enquanto eles enfrentam a criatura quando crianças e depois como adultos, retornando a Derry para cumprir um juramento de derrotá-la de uma vez por todas. King explora temas de amizade, coragem e o poder da memória, ao mesmo tempo que mergulha profundamente no terror psicológico. It é uma leitura cativante que combina uma história rica e detalhada com personagens memoráveis, criando uma experiência aterrorizante e emocionalmente ressonante. Misery Misery é um thriller psicológico que narra a história do escritor Paul Sheldon, que sofre um grave acidente de carro durante uma tempestade de neve. Ele é resgatado por Annie Wilkes, sua fã número 1, que o leva para sua casa isolada. Inicialmente Paul acredita que foi salvo, mas rapidamente percebe que está em perigo quando Annie revela seu descontentamento com o destino da personagem principal dos livros de Paul. Incapaz de sair da cama devido aos ferimentos, Paul é mantido cativo e forçado a reescrever seu romance sob a vigilância cada vez mais instável de Annie. Misery é um estudo intenso do terror psicológico e do confinamento, explorando a dinâmica de poder e a linha tênue entre admiração e obsessão. King cria uma atmosfera claustrofóbica e tensa, mantendo o leitor em suspense do início ao fim. Carrie é o primeiro romance publicado de Stephen King, que rapidamente se tornou um clássico do terror. A história segue Carrie White, uma adolescente tímida e atormentada pelos colegas de escola e pela mãe abusiva e fanática religiosa. Carrie descobre que possui habilidades telecinéticas, que lhe permitem mover objetos com a mente. À medida que as humilhações na escola se intensificam, Carrie começa a explorar e desenvolver seus poderes, culminando em uma vingança devastadora contra aqueles que a maltrataram. Carrie é uma narrativa poderosa sobre bullying, vingança e a busca por aceitação, destacando as consequências devastadoras do abuso e da repressão. King combina elementos de horror e drama psicológico para criar uma história impactante e emocionalmente envolvente. A Torre Negra, O Pistoleiro A Torre Negra, O Pistoleiro, é o primeiro livro da épica série de fantasia de Stephen King, que mistura elementos de faroeste, fantasia e ficção científica. O romance apresenta Roland Deschain, o último pistoleiro, que está em uma busca incansável para encontrar A Torre Negra, um misterioso edifício que é o ponto de convergência de todos os universos. Ao longo de sua jornada, Roland persegue o enigmático Homem de Preto através de um deserto árido e encontra uma série de personagens peculiares. A série A Torre Negra é uma narrativa expansiva que explora temas de destino, sacrifício e a luta entre o bem e o mal, O Pistoleiro. Estabelece as bases para uma saga épica que leva os leitores a uma viagem inesquecível por mundos alternativos e repletos de mistério. King tece uma história complexa e rica que cativa o leitor desde as primeiras páginas, prometendo uma aventura que desafia os limites da imaginação. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esses livros. Para mais informações acesse ResumoDeLivro.net Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!